Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos dar uma dica de como fazer aqui uns acabamentos no fecho. Venham daí! Então, eu vou ensinar a fazer este acabamento aqui, que é um acabamento simples, mas que fica bonito nas peças, e é nada mais nada menos do que cozer um pedaço de tecido no final do fecho. E é isso que eu vos vou ensinar hoje. E depois, a partir daqui, costura-se com o processo normal de um zíper. Então, há várias formas de o fazer. Para já, vocês têm que ter em atenção de que tamanho é que querem o fecho para o vosso projeto. E, portanto, porque nós vamos acrescentar um pedaço de tecido a cada lado, portanto, podemos estar a colocar um tamanho de fecho maior do que o necessário. E, portanto, vejam de que tamanho é que precisam que tenham o zíper, e depois fazem as contas de, cortando de lado mais ou menos 2 a 3 centímetros, ou assim, o que vocês quiserem, também não vamos estar a pôr um pedaço de tecido muito grande, porque o que vai fazer é que vai reduzir o tamanho da boca, não é? Do nosso projeto, não é? Portanto, se for uma bolsa e lhe colocarmos aqui um pedaço grande de tecido, o que vai acontecer é que depois temos um espaço menor de abertura. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é cortar o travão do fecho, porque o que pode acontecer é que depois, ao cozer esta parte que nós vamos cozer agora, batemos lá e, portanto, a agulha parte, porque os travões são ali de metal. Pronto, cortamos ali o travão. E agora, atenção, não abram o fecho, senão ele sai. Vamos endireitar aqui direitinho, pronto. E agora, o que é que nós podemos fazer? Estes bocadinhos de tecido têm 4 por 6, sendo que, normalmente, os fechos têm quase todos o mesmo tamanho, têm mais ou menos 3 centímetros. Então, nós vamos fazer isto que é, colocar os tecidos frente com frente, aqui assim, com o fecho lá dentro. E vamos cozer só de aqui a aqui. Vou cozer. Cozi com a margem do calcador e rematei no início e no final. Pronto, e agora só temos que puxar isto aqui para trás e fica com o acabamento bonito. Sendo que agora, obviamente, íamos cozer de um lado e do outro as partes do nosso trabalho, não é? Portanto, com a margem do calcador, que ia passar aqui e aqui, isto ia ficar com o acabamento mais bonito. Podemos fazer, eu, por exemplo, nesta bolsa aqui só fiz o acabamento na parte final do fecho, portanto, quando se abre. Mas podíamos também ter feito deste lado, sem problema algum. Então, fazemos a mesma coisa dos dois lados. cortamos na mesma travão, porque este também tem travão, não é? De lá, de lá. Tem travão dos dois lados. Cortamos e depois cozemos. E podem fazer ainda de outra maneira. Vou explicar agora a outra forma de cozer. Nesse caso, não precisamos que a tira do tecido seja tão larga. Ela pode ter os 3 cm que o fecho tem. E cozemos frente com frente. Assim. Vou pôr aqui um afinete, só para ajudar. Do lado em que o cursor está fechado é mais fácil de controlar. Quando, deste lado que o fecho está aberto, para ele não fugir. Fazemos assim e agora vamos cozer. Eu não sei se ficou por certo, e vou no vídeo, mas o menos sempre um bocadinho para trás e para a frente. Reforço aqui esta parte, porque tenho medo que depois se abra e há uma chatice depois do projeto estar pronto. e depois é só virar para cá. O que é que acontece neste caso? É que o acabamento no interior não fica tão bonito. Ou seja, fica-se aqui a ver o final do fecho. Enquanto que neste não. Ele fica bonito de um lado e do outro. Esta diferença é significativa porque, de facto, ela é visível. E então, não tem um acabamento tão bonito no interior. Então, deste lado vai ficar aqui bonito de um lado e do outro e deste lado vai-se ver um bocadinho do cursor. Ou seja, nós vamos cozer de um lado e do outro e depois, como nós vamos cozer no tecido e não apanhar o zíper, não é? Porque neste momento o que nós estivemos a fazer foi fazer um prolongamento do zíper para ficar com um acabamento bonito do lado de fora, para não ficar aqui com este V que normalmente fica quando passamos por cima do cursor. E, portanto, também é importante que as coisas estejam bonitas por dentro, não é? E, portanto, o que é que acontece? Quando nós passamos em cima do cursor isto fica assim, não é? Fica tapadinho, o cursor fica completamente lá dentro e, portanto, a única coisa que nós vemos é tecido. Se fizermos com este também vai ficar lá dentro a ver se tecido. Se fizermos com este acabamento daqui aqui vai-se ver um bocadinho do acabamento do feijo. Não é nada especial, mas é só para vocês saberem que há as duas formas e esta realmente fica com um acabamento mais bonito. Mas, pronto. Do lado de fora ficam as duas iguais. Esta é a dica que tenho para hoje. Pequenina, curtinha, mas acho que bastante essencial. Espero que vos ajude. Já sabem, partilhem, contem-nos. Obrigada a todas as pessoas. Obrigada mesmo a todas as pessoas que partilham e que põem fotografias das peças que tenho feito. É, de facto, muito importante para nós deste lado. Sabemos que deste lado, do outro lado, estamos a ser vistos e que vocês percebem as explicações e que fazem as peças. Portanto, obrigada por tudo. Então, aqui fica a dica e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.